Eu estou aqui mais uma vez, neste final de tarde do dia 17 de julho do ano 2022, apenas para agradecer a Deus por mais esse dia, por tudo que eu fiz neste dia. Agradecer a Deus também, até mesmo por aquilo que não deu certo, pois sei que se não deu certo é porque foi melhor assim. Deus jamais quer coisas ruins para cada um de nós. Então vamos meditar, vamos refletir e vamos ser grato a Deus por tudo mesmo. Mesmo que não deu certo, agradeça a Deus também, pois se não deu certo é porque não seria bom para você se tivesse dado certo. Deus já tem o plano dele pronto. Às vezes nós fazemos o nosso plano, mas Deus já tem o dele pronto. Então vamos ser grato a Deus por tudo mesmo. Sempre temos que meditar nas coisas boas que Deus nos faz e também refletir naquilo que não deu certo, pois às vezes não deu certo, mas foi porque assim é melhor para cada um de nós. Lembre-se, Deus jamais quer coisa ruim para nós. Então é isso aí. Finalizo aqui dizendo que Deus é bom na nossa vida em tempo real, no tempo todo, e que você tenha uma excelente noite. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau.